Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio contar pra vocês alguns dos presentes mais caros e extravagantes que fãs já deram pros idols. Sim, gente. Há não muito tempo atrás a gente fez um vídeo falando de presentes caros que idols deram pra outros idols. Só que eu acho que quando a gente vai entrar, tipo, nas fã bases que organizam esse tipo de presenteamento dos idols, ainda é mais extravagante ainda. Só muito mais. Que são presentes lendários e históricos. Então fica aí mais antes. Dá uma focada aqui. Já se inscreve nesse canal e dá like nesse vídeo, por favor, pra engajar a gente. E já comenta também. Se você achar essa temática legal, espalha pras pessoas. Compartilha com sua coleguinha, porque ajuda muito a gente. E, cara, todo mundo quer ficar sabendo de presentes extravagantes pra gente. Vamos ficar que um dia pudesse ser nós e nunca vai ser, porque é um tipo de presente que a gente nunca vai ganhar. Mas bora pra lista, que é, tipo, muita coisa boa. E dos idols que mais são presenteados nessa lista, a gente tem os meninos do Exxon, né? Sim, gente. Eles já receberam tanto presente de fã que é assim. Uma parte desse vídeo é só pra falar os que eles receberam. E muitos desses presentes que ainda são as próprias fã bases dos grupos, né? Que elas juntam pra dar presentes extravagantes pro grupo. Muitas vezes pra fazer projetos de caridade ou pra até promover o artista, né? Muitas fã bases são muito ativas nessa questão. E o primeiro caso que a gente vai trazer aqui do Exxon é quando os fãs deram pra eles um metrô decorado. Tipo, dentro do vagão do metrô decorado. Para o sexto aniversário do debut dos meninos e pro aniversário do Xiumin. Custou 2.500 dólares pra decorar o interior do metrô. Quase 30 mil reais pra eles darem o metrô pro Exxon e pro Xiumin, em específico. E decorar o metrô inteiro pros meninos. Gente, isso é meu dinheiro. A gente faz a conversão. Não, imagina o projeto que até conseguir isso pra eles darem a tempo. Quanto tempo que eu tenho que se organizar pra engariar esses fundos? E falando aí de Exxon, a gente também tem que falar de Beckian, que uma vez ele ganhou, de um fã, um relógio de 10 mil dólares. Que dá aproximadamente aí quase 55 mil reais. Ele ganhou um relógio de aniversário de um fã e assim... Não dá nem pra falar aqui, gente. Faltam palavras. Imagina a gente ganhar um presente desse. Faltam palavras. Faltam palavras. E lembra que a gente falou que as fã bases às vezes dão presentes pra promover os idols? Esse é um desse tipo. Uma fã base chinesa do Serum comprou pra ele uma página inteira do New York Times que custa 200 mil dólares. Vocês têm noção do que é isso? 200 mil dólares pra uma página do jornal do New York Times. Pra ele ficar lá estampado pra todos os americanos, já que é tipo o jornal número um dos Estados Unidos, né? Ficar em venda a carinha do Serum over and over and over again. Você tem pessoas que falam isso pra você? Fica aí a indagação. Fica aí a indagação. Como a gente disse, são as fã bases que organizam e às vezes também elas dão até mimos. não só pro artista, como pra staff. Uma vez o Chen e toda staff que tava trabalhando com ele em determinado evento recebeu tipo lunchboxes com comida. De um lugar super sofisticado de comida pra todo mundo ter o que comer durante o dia de trabalho. E veio numa puta van com aquele tanto de miminho de comida, tudo bonitinho, embaladinho. Sabe o trabalho que esse povo se dá? O cuidado, né? O cuidado de combinar todo mundo. Eles vão o quilômetro extra, sabe? Eles fazem o a mais. O a mais, e os mimos, e alugar van pra trazer. Falando de divulgação, os fãs do Super M e do NCT fizeram a mesma coisa ali que a fã base do Serum fez pelo Tenyon. Eles compraram um billboard gigantesco na Times Square, lá de Nova York, pro Tenyon. 30 mil dólares por semana. Por semana. Gente, ficou um tempo lá. Um tempo lá a carinha dele lá exposta na Times Square. E o motivo? O que eu tenho um, né? Não tem motivo. Ele existe. Ele existe. Vamos promover ele. Ele é o nosso deus. Então, é isso. Vamos de IU agora também, que é uma artista gigantesca, que já recebeu muitos presentes de fãs, mas tem um específico que as boenas se superaram. É o mais extravagante, deve ser, na minha opinião. As boenas se superaram, porque eles juntaram mais de 60 mil dólares pra dar pra ir uma floresta. Uma floresta. Eles usaram um local, né, de preservação ambiental mesmo, mas realmente deram pra ela pra ir uma floresta. Sim, a floresta é dela, a reserva é dela. Gente, ou seja, ir de uma dona de uma floresta. Só isso. É isso, é pouco. Pouca coisa, você acha pouco? E muitos desses artistas ganham muitos artigos de luxo. Vamos falar da Some. Some ganhou, de presente de graduação, quando ela se formou, um bracelete da Tiffany, que é simplesmente a maior jornalaria do mundo. Só isso, a jornalaria é mais cara. E um dos tênis mais caros do mundo, gente, é da marca Jordans, né, que é um tênis carésimo, que só celebridade usa lá nos Estados Unidos. A fã base da Some fez personalizado um Jordan pra ela, carésimo, por causa da graduação. Então ela ganhou, tipo, o bracelete da Tiffany, carésimo, com o tênis carésimo. E ela foi, né, pra graduação toda felizinha, usando as coisinhas que ela ganhou da Some. Fofíssima, né? Muito, muito nenes e rica. E privilegiada. É, sim. Os idols costumam usar muito as coisas que eles ganham de fãs, eles costumam usar muito em rádios, de programas de rádio, pras pessoas verem, os fãs verem mesmo que eles estão usando, os presentes que eles ganharam. E o Bob ganhou uma jaqueta da Noir Lama de mais de 2 mil dólares. Então, assim, eles costumam ir nesses music shows, nos radio shows, pra promover o negócio. E eles usam as jaquetas e as coisas e as roupas pra falar, olha aqui. Tamo usando, gente. A gente recebeu os presentes, a gente gostou e tá usando, né, pra mostrar pros fãs que eles estão agradecidos com o presente. E, geralmente, é nos seus aniversários que eles são mais presenteados pelos fãs. E o Minguiu do Serpentino não foi diferente. Ele recebeu diversos presentes de luxo dos fãs e diversas marcas diferentes. Diversos mesmo, gente. Muito, uma parede de presentes. Sim, uma parede de presentes de diversas marcas diferentes. Tipo, Yves Saint Laurent, Gucci, Prada, tudo lá. Tudo, gente. E ele, inclusive, dividiu esses presentes com outros membros do Serpentino, porque é tanta coisa. Tipo, eu não preciso disso tudo, toma. Vem, vamos dividir aqui, porque a gente vai ficar... Caridoso. Quem também não para de receber presente é Twice. E uma das pessoas mais populares do Twice é a Sunny. As fãs já se reuniram também pra dar diversos presentes. Numa sentada, uma vez, ela levou um tanto de presente pra casa que acumulava um total de 10 mil dólares. Em bolsa, em joia, em roupa, de várias marcas. Tinha Gucci, tinha Chanel, entre várias outras. E também, ela, tipo assim, fez, né? Tirou foto e a gente viu o carinho. Tudo lá, muito bem feito. Tudo bem pacotadinho, bonitinho. Tipo, gente, tinha muita coisa. Ela só queria uma bolsa. Não custava nada. Uma bolsa? A Sana não vai usar esse tanto de bolsa. Ela não vai precisar desse tanto de bolsa. Eu preciso. Ó, Sana, manda uma aí pra gente. Não custa nada. E não foi só a Mingyu do Seven Jean ganhou presente em dia do aniversário. O Cam Daniel, em seu aniversário de 22 anos, ganhou diversos presentes de fãs e diversas marcas diferentes. Teve Jimmy Choo, St. Lauren, Adidas, Alexander Wang, Sony, Gucci. Uma loja. Tipo, ele, basicamente, ele foi presenteado com um shopping de luxo. Um shopping de luxo. Toma aí todos os artigos de luxo de um shopping. Foi isso que deram pra ele de presente. Fãs que também sempre vão, tipo assim, e fazem ou a mais são os fãs do BTS, né? As ARMYs sempre se superam. E, cara, o Tay, uma vez, como ele é muito abertamente, muito fã da marca Gucci, né? Gucci Man, né? Ele é o Gucci Man oficial, assim, do K-pop. Ele usa muito. Por meu prazer mesmo, tá? Ele nunca trabalhou ativamente com a marca. Ele literalmente gosta dessa marca. As fãs do aniversário dele deram pra ele uma sentada de Gucci, gente. Mas, assim, de novo uma parede cheia. Assim, vários presentes, várias coisas. Tipo, sapato, blusa, casaco. Tudo, gente. Perfume, relógio. Era a festa Gucci theme party. Pra quem gosta de Gucci ali, aquele presente... Era o paraíso Gucci. Paraíso. Mas a gente pode dizer que o que mais recebeu presente aqui foi Junko, gente. Ele recebeu muita coisa. E uma dessas coisas que ele recebeu foi um Rolex de mais de 23 mil dólares. Rolex é uma marca mais cara, né? Aí, de relógios, essas coisas, gente. Não ficou só nisso, né? Ele também já ganhou, igual o Tay, igual todo mundo aqui, vários itens de luxo. Durante seus anos aí de carreira, com várias marcas. Com aquelas coisas, igual eu falei, em pacotes que poderiam lotar paredes. E, de novo, recebendo aí artigos de luxo, como se fosse fazer um shopping. Como se a pessoa fosse montar lojas de um shopping, de tanta coisa. Mas, talvez, o item mais extravagante aí, ele tenha recebido uma barra de ouro. O Junko que recebeu de uma fanbase uma barra de ouro. Sim, gente. Uma barra de ouro. Nós comprassem uma barra de ouro. Daram pra ele? Gente, barra de ouro é o que mede o tesouro nacional de um país. Quantas barras de ouro você tem, quanto dinheiro você tem no mercado, quanto país tem de dinheiro. É o seu lastro, né? O lastro de um país é em barra de ouro. Deram uma barra de ouro pro Junko. Então é isso, gente. Se inscreva no canal. Vamos fechar com essa informação, né? Dá like nesse vídeo. Alguém daria uma barra de ouro pra você? Eu acho que nem se eu fosse uma idol, eu ganharam uma barra de ouro. Não sou indigna. E se vocês, gente? Se vocês tivessem a oportunidade de dar um presente pro idol de vocês, o que vocês dariam pra eles? E pra quem você daria? Comenta aqui embaixo. Pra quem o presente que você daria, não importa o preço, porque aqui é hipotético. É hipotético. Se você tivesse todo o dinheiro do mundo, o que você daria com a Laidon? Então é isso. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo e passa adiante. É isso, gente. Um beijo. Anião!